Oi 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 oi, cadê os nenenzinhos? Oii oi 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 oi, cadê os nenenzinhos? Cadê? Cadê meus nenenzinhos? Oi, 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 oi Se inscreva no canal. Não sei quem tá mais desesperado pra... Bom dia, pessoal do canal. Sextou! Sejam bem-vindos mais uma vez a Chacarapela Mocha, o seu canal de fila brasileiro na internet. Não dava nem pra parar essa brincadeira, né? Vocês viram. Tão gostosos demais esses filhotinhos. Então, com 23 dias agora, a gente fez o último vídeo falando aí desse período de desmame, que a gente tá transitando, né? Saindo do momento em que eles tão lá na teta e tão começando a comer comida sólida. A gente até registrou isso pra vocês. Mas eu esqueci de falar um detalhe importante nesse processo de transição que pode ajudar você, que tem filhotinho, que tem ninhada, a ter um sucesso maior aí na hora dessa transição. Bom, antes de dar esse detalhe, vou pedir pra você... Você gosta do nosso canal, gosta dos nossos vídeos? Deixa seu like, curta, compartilhe, comente, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. É de graça. Você vai ter um conteúdo diário muito bacana sobre fila brasileiro, sobre cães em geral, sobre vida na roça. Vai lá, se inscreve e... Bom, vou falar agora qual que é a questão, o detalhe importante, né, pessoal? Bom, a Nath tá gravando, né? Eu fui lá pegar o pratinho deles. E a gente tá introduzindo eles na ração. E um detalhe... Olha, já como eles... Já tão identificando, né? Dois dias que a gente começou, né, pessoal? Bom, e um detalhe importante nessa transição dos filhotinhos do aleitamento pra comida sólida é que a gente tem que facilitar o início com grãozinhos pequenos, tá? Com pellets pequenos. Na causa da questão da ração, né? A gente vai mostrar depois dando carne pra eles. E vocês vão ver que carne também eles gostam muito. Porém, a ração é um alimento que já vem balanceado, completo, né? Esse alimento não pode faltar na dieta dos filhotos. A gente pode dar carne, mas a ração também tem que estar presente, né? Bom, no começo a gente fazia essa transição com carne. Mas aí a gente... Trabalhando, né? Eu vou falar a marca porque a questão isso não é a marca, mas essa marca fez um bom trabalho nesse sentido. O tamanho do pellet é a questão, né? Como eu tava falando pra vocês. Um pellet pequeno facilita esse processo de transição. Pra poder comparar, ó... Pra vocês terem uma noção, vou mostrar o tamanho do pellet que a gente trabalha aqui, ó, de filhote. Do lado da minha mão eu vou pôr um grão de feijão. Nath, dá um close aqui. Deu pra ver? Bom, esse pellet aqui é o pellet da Bob Dog Filhotes. Prêmio especial pra filhotes. Os caras fizeram um bom trabalho no sentido de que pra filhote o pellet tem que ser um pellet pequenininho, tá, pessoal? Não pode ser difícil pro filhote comer. Se não, você desestimula ele e ele pode acabar rejeitando a comida de início, tá bom? Então, quando você for fazer essa transição, opte por uma ração de filhote. A ração de filhote que tiver o menor pellet possível, tá bom? É a dica que eu deixo pra vocês. Quanto maior o pellet, não é que o seu filhote não vai aceitar, mas você vai ter que amolecer isso com uma água quente, com leite quente, com algo que deixe mais fácil pra ele tá comendo. Com o pellet pequenininho assim, a gente tá conseguindo fornecer sem ter que amolecer os filhinhos. Ai, seus gostosos! Bom, fica a dica aí pra vocês, eu vou pôr a comidinha pra eles agora, vocês vão ver os nevores. Vocês viram? Estão bravos, pessoal! Estão bravos! Vocês querem ver eles comendo? Vou colocar a comida, mas antes tem mais um aviso, pessoal! Live de domingo! Vocês estão gostando das lives? Espero que vocês estejam gostando. Se vocês estão gostando, comenta aí e fala que vocês querem a live de domingo. A live de domingo é uma experiência que a gente tá tentando fazer. Um canal direto pra estar conversando com vocês, esclarecendo dúvidas, levando aí totalmente de graça um pouco do nosso tempo pra falar de fila brasileiro e pra ajudar você com a sua criação de fila brasileiro aí, tá bom? Mas é isso aí, pessoal. Eu vou pôr a comidinha pros filhotes, sexta-feira só tá começando e tem muito cachorro ainda pra tratar. Agora sim, povo. Tirar esses paninhos aqui, né? Isso. Opa! Vem, 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 vem. Guardar o meu feijão. Vamos. Aqui. Quem que vai comer? Quem que já tá comendo raçãozinha? Aqui. No mosca não, que seus irmãos já estão a milhão ali, ó. Vambora, vambora, pessoalzinho. Vambora. Eita, pularam por dentro. O outro entrou. Que banzé, que banzé. Pessoal, não comecei essa bagunça, mas depois eles vão se concentrando. São crianças, né? É isso aí. Não acompanha nosso vídeo aí. Final de semana tá só começando. Beijo. Tchau. Eles querem brincar, Nath. Eles querem brincar, ó. Eu tenho muitos deles que só querem brincar. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto